Estamos diante dessa semana, que foi muito polêmica na liberação daquele kit da cloroquina, né? Então, nós também estamos estudando, Márcia, que nós só vamos fazer também depois que a associação médica liberar para que faça o uso já da cloroquina em casa. Nós não estamos indicando nenhum medicamento sem orientação médica. A prescrição médica é o que prevalece, mas estamos sim também estudando essa possibilidade para estarmos adquirindo esses kits, estamos aguardando também a liberação da entidade médica para que possamos ou não fazer o uso desse kit após a confirmação do resultado. E eu acredito, sim, que essa maneira, e nós estamos também ampliando os leitos para esse tratamento para que não chegue justamente a evoluir para casos mais graves, né? Eu também acredito que se nós conseguirmos detectar que a pessoa estiver infectada e a gente puder tratar dessa pessoa, nós vamos conseguir ter menos pessoas em casos de gravidade. É, isso já tem sido adotado em algumas prefeituras, né? Até aqui em Mato Grosso mesmo, se não me engano, é o prefeito de Barra do Garça, o paciente que é diagnosticado com coronavírus já leva um kit para casa de medicação, aí conforme a fase do seu tratamento, inclusive os pacientes levam também a cloroquina, os que podem, né, os pacientes que não podem tomar, mas tem as doses corretas, não sou médica, mas eu falo com esse povo direto, então eles colocam, olha, tem as fases do contato da doença, o desenvolvimento dela, tem o que o outro não pode tomar, o que o outro não pode tomar, tem a dosagem. A gente está aprendendo, né? É, a gente está aprendendo. Então, assim, e o que o próprio governador colocou, e eu até concordo com ele também, que se a pessoa está sendo medicada, não evolui para um quadro, né? Dificilmente, você reduz esses quadros graves, né? E aí você reduz essa superlotação de UTIs, que já está começando a acontecer aqui em Mato Grosso. É o que precisamos realmente fazer, né? E nós estamos fazendo, mas essa liberação desse kit, nós estamos aguardando, né? A liberação da classe médica aqui também, eles que são médicos, eles que têm que fazer essa liberação, mas os nossos pacientes já estão sendo tratados aqui, tá? Então, e vamos ampliar os leitos para que possa, diante desse cenário de aumento, né? Nós estejamos preparados caso a gente precise acomodar e tratar mais casos, né? Por enquanto, nós estamos conseguindo controlar, mas já estamos e adotamos várias medidas preventivas para que o Sinop não entre em colapso. O Sinop não entre em colapso e 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 o